Olha, olha, olha quem voltou e com quem estou, gente! Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Supervulgar Podcast. Sejam bem-vindas Ana Júlia e Lívia. Hoje o episódio é todo sobre cannabis medicinal. A gente vai cobrir tudo sobre cannabis, desde mitos e verdades até o que vocês estão vendo aqui na mesa. E a gente vai dividir aqui muito conhecimento graças a essas duas autoridades que eu tenho na minha frente. Por favor, se apresentem, meus amores. Eu sou a Lívia, mais conhecida como transcanábica. Sou consultora canábica, a primeira trans consultora canábica do Brasil. Sou influencer, criadora de conteúdo. Tenho uma série que eu falo sobre cannabis medicinal, sobre a proibição da cannabis. Enfim, todos os assuntos ligados a esse tema. E além de fazer outros trabalhos também nessa área. Além de ser maravilhosa que você é, né, gente? Olha só, gente, impecável. Abrindo caminho sempre, né, gente? Sempre, sempre, sempre. Não só na cannabis, mas todo o letramento, gente. Sou fã das duas, oba! E daí sou Ana Júlia Kiss, fundadora da Humora. Humora é uma startup de cannabis medicinal lá dos Estados Unidos, focada em bem-estar. Também gosto de bom humor. Então, eu acho que é um pilar da Humora também falar de bom humor. E a gente se posiciona pra doenças que não são crônicas. Então, um lugar bem do bem-estar. Também pro público, do que mais pro médico. A gente tem pegada ESG. Então, a gente também pensa em todas essas coisas da natureza, do ambiental, das reparações que é necessário. E é isso. Esses são os produtinhos que a Ana tem se tratado, né? Então, estamos nessa história. É, estamos juntas nessa história, exatamente, gente. Desde outubro de 2023, que eu venho me tratando com CBD, sem THC, com os produtos aqui da Humora. Esses aqui são os sprays sublinguais de Humora. E assim, vocês sabem muito bem, né? Eu divido muito da minha vida com vocês. Eu tenho um histórico de depressão, de ansiedade. E eu, literalmente, nunca tomei na minha vida remédios. Que eu não vou mencionar os nomes, mas são aqueles que tendem a viciar e que são muito comumente usados pra tratar a ansiedade. Eu sempre evitei esses remédios, nunca provei, nunca nada. Porque eu sabia que pra mim seria um caminho sem volta. Quem entendeu, entendeu. Então, na hora que eu comecei esse tratamento, eu não achava que CBD é livre de THC. Eu falava assim, eu tenho algumas hienas dentro de mim que eu não sei muito bem. Se só um CBD vai segurar, sabe? E, gente, o tratamento tem sido revolucionário pra mim. Então, juro sempre, eternamente grata ao trabalho que vocês duas fazem e a essa planta que a gente tá aqui pra celebrar hoje. A gente tá aqui pra compartilhar com vocês muito conhecimento sobre. Gente, vamos começar com mitos e verdades sobre a maconha. Quais eram alguns mitos e verdades que vocês tinham sobre a maconha antes de vocês conhecerem a maconha? Então, talvez vocês não tinham ideia. A gente vai abrir uns aqui. Ah, o meu favorito era o mata-neurônio. Ah, é maconha mata-neurônio. E é aquela coisa de tipo, ah, porque fica esquecido, você fuma e de repente não... Ah, não, 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 não. E hoje, né, entendendo mais sobre a ciência da cannabis e tudo mais, na verdade, ela ajuda muito mais na neuroplasticidade do cérebro, né? No estímulo de neurônio. Inclusive, pra algumas doenças é importante esse lado psicoativo. Então, no fundo, não é que você matou neurônio, mas você estimulou tanto os seus neurônios que ele realmente foi tão longe que você começa numa ideia e você para em outra. E parece que você esqueceu a primeira, mas não é. Parece que assim, tipo, é uma desculpa, mas não é. É porque realmente você gera tantos estímulos de sinapse que da onde você saiu até onde você foi, você vai fazendo um efeito dominó. Tipo, você pensa nisso. Pô, eu pensei na caneca. A caneca eu pensei, nossa, o fio. Nossa, será que o fio da minha casa está bem? É porque, na verdade, você está estimulando mais. E não matando, né? Porque você está matando e, de repente, você esqueceu. Na verdade, você fez um caminho tão mais longo que você não lembra do começo. Então, pra mim, esse é o 001, porque, na verdade, eu estou mais, com mais neurônio, sabe? É incrível. Então, pra mim, esse é o mito número um que me faz... Até por isso que estimula a criatividade. Muito artista usa para processo de estímulo. Então, eu acho que é um lugar que não mata neurônio, só multiplica neurônio. Então, ao contrário, ele está comprovado. Eu vejo muito esse estímulo cognitivo. Que a... Acho que pode se dizer o estímulo cognitivo? Sim, sim, sim. É, né? É um estímulo cognitivo que a maconha tem no cérebro mesmo, que é mágico. Tenho que dizer. Ela provoca neurogênese, né? Que é a produção de novos neurônios no cérebro. A pessoa que é consultora, que não é só uma administradora! A primeira consultora de cannabis trans no Brasil, gente. É a Lívia Oliveira. Então, olha só. Como é que é esse processo? Neurogênese? Sim, neurogênese. É o termo que a ciência usa para a criação de novos neurônios, né? Provocados pela cannabis. Isso é muito útil para pacientes que sofrem de Alzheimer, né? Porque eles sofrem de uma neurodegeneração cerebral, né? Eles perdem os neurônios, né? E a cannabis acaba, além de promover novos neurônios, ela também protege os neurônios que já existem de se neuro... Degenerizar. Se neurodegenerar. Yes. Isso, yes. Maravilhoso. Olha aí um mito que a gente desbancou, gente. É o mito de que a maconha faz você perder neurônio, né? Queimar o neurônio. É o contrário. É o contrário. Faz o gênesis do neurônio. Olha que lindo, gente. Que lindo. O melhor mito quebrado. Tchau. Olha, dos meus, assim, mitos e verdades sobre a maconha, se tem um mito que eu acreditava antes e que... Hum, eu tenho aí um approach a respeito, mas eu com certeza vejo que é um mito. Que é a maconha porta de entrada para outras drogas. Mas eu acho que isso não tem... Eu acho que quando você tem uma experiência com maconha, a gente sabe que não tem nada a ver. Tipo, a... Não tem muito que outra droga proporcione que a maconha proporciona. Assim, e é outro tipo de energia, comunidade e tudo. Sem falar que a própria ciência hoje em dia está descobrindo que o próprio CBD tem sido promissor para... Porta como porta de saída da dependência, né? Tem sido estudado para dependência de nicotina, alcoolismo, opióides. Inclusive até a própria dependência do THC, né? Muitas pessoas podem ficar dependentes do THC e o CBD pode ajudar nessa dependência. E a minha interpretação da questão da porta de entrada é a falta de legalidade. Porque, na verdade, hoje para a gente obter... Na grande maioria, principalmente esse fumado que a gente tem bastante restrição de obter faz você ir em lugares que você não está acostumado que são regidos por leis marginais, paralelas que te põem em contato com esse mundo deslegalizado que outras coisas surgem. Exato. E daí é a falta da legalidade. Exato. Então, tipo assim, a visão que eu tenho é nossa, se tem um traficante que quer que você vicie em outras drogas e tal, ele vai temperar aquela maconha com alguma coisa. Ou ele vai ser o dia que vai faltar. Vai ser o dia que eu falto, vai ser o dia que eu falto. Você não quer levar outra coisa. Então, exato. É a falta da legalidade. É. É. Mas tem estudos, inclusive, nos Estados Unidos, que assim, cidades que abriram dispensário diminuiu a overdose em 20%. Então é isso, assim. É uma alternativa para outros tipos de vício, na verdade. De uma maneira que o corpo até precisa. Então, bem diferente, bem diferente. É, bem diferente. Até porque... Ah, lembrei o que eu ia falar? Uh! O sistema endocannabinoide. Noide. Noide, exatamente. O sistema endocannabinoide. Então, vamos tentar entender aqui um pouco. Já que a maconha, ela promove neurogênese. E ela... Espera. Já que a maconha promove neurogênese. Já que a maconha também ajuda no tratamento para ansiedade, para doenças neurodegenerativas, para quem sofre com câncer e outras doenças terminais. Para quem sofre... Você não pode falar câncer e outras doenças terminais, porque é sempre câncer é uma doença terminal. Para quem sofre de câncer e outras doenças, outras condições. Então, o que tem no nosso organismo que faz com que a maconha seja bem recebida no nosso organismo? Porque o álcool, em qualquer dose, é tóxico para o corpo. Tipo, mas uma dose de vinho por dia é bom para o coração. E não, 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 não. Tipo, tem sempre alguma pesquisa que fala de, enfim, benefícios do consumo moderado de álcool, sendo que é comprovado que o álcool é 100% tóxico em 100% dos casos. Como que a maconha não é tóxica para a gente? Eu quero saber. Nós temos um sistema endocannabinoide dentro da gente. Assim como a gente tem o sistema digestivo, o sistema nervoso central, o sistema circulatório, todos os outros sistemas do nosso corpo são regidos. Eles são comandados por esse sistema endocannabinoide. Ele é como se fosse o maestro dos outros sistemas. Então, se esse sistema está em desequilíbrio, ele acaba afetando todos os outros sistemas. Os nossos hormônios, todo o nosso funcionamento do organismo acaba sendo desregulado por conta desse sistema. E é um sistema que foi descoberto por um cientista chamado Rafael Mechula na década de 60. E ele descobriu que nós produzimos uma molécula chamada anandamida, que é uma molécula muito parecida com o THC, que é uma substância presente no cannabis, que é responsável por aquele efeito psicoativo, que causa aquela chapação. Aí a substância é mais conhecida. E nós produzimos uma substância análoga ao THC presente na planta. Então, e a partir disso ele descobriu, foi estudando cada vez mais, descobriu que nós temos também no nosso corpo, em todos os nossos órgãos, nós temos receptores canabinoides. E esses receptores, eles existem para receber a substância da cannabis, o THC e todos os outros canabinoides. E também os nossos endocannabinoides, que são canabinoides que o nosso próprio corpo produz. E a partir dessa ativação, ocorrem uma série de processos fisiológicos e... Equilíbrios, né? Exato. Inclusive, eu ia falar, porque você começou a ser mitos e verdades. E eu acho que uma verdade importante de ressaltar é que todos nós temos um sistema endocannabinoide, independente do seu CEP, da sua religião, da sua cor. Todo mundo tem. Lide. Todo mundo tem. E todo mundo produz, pelo menos, duas moléculas análogas, tanto ao THC quanto ao CBD. E, por causa do proibicionismo, todo mundo foi privado de ter acesso por uma questão de interpretação de uma lei, de um recorte racial, de um viés. E daí a gente foi privado e a gente passa a viver um déficit de abastecimento. A gente produz os nossos endocannabinoides, mas a gente tinha interação com essa planta. Essa planta estava na nossa vida. Ninguém proibiu a laranjeira. Imagina proibir a laranjeira, que pânico, senhor, sabe? E proibiu uma planta que abastece o que a gente não consegue se autossuprir. Quando a gente não consegue fazer todos os nossos endocannabinoides, a gente põe fitocannabinoides. E a melhor planta com fitocannabinoides é a cannabis. Então, assim, uma verdade é que todo mundo tem um sistema preparado para receber. E todo mundo devia minimamente abastecê-lo. Doenças raras e graves têm hiperdosagem, porque estão extremamente desbalanceados. E pessoas normais também estão desbalanceadas. Estão vivendo uma falta de vitamina C, mas estão faltando cannabinoides. Então, também é aí que a gente faz uma interpretação da almora de como se posicionar. Todo mundo devia tomar uma mini dose todo dia. Exato. Essa é a verdade. Todo mundo tem esse sistema. Líder em cachorro tem também. Vários animais, mamíferos. Então, assim, é de um lugar... Peixes. É, e até nesse lugar evolutivo. Porque, assim, gente, assim como o olho veio com vários animais até hoje e a gente não perdeu o olho, porque isso é importante para a nossa interação com o mundo, não ter perdido esse sistema é porque entende-se que esse sistema tem uma importância para os demais. Porque, se não, se não fosse importante, tinha anulado, gente. Isso chama Darwin. E a gente tem. Então, assim, tem que abraçar, tem que integrar e tem que reabastecer. Nossa, gente! Olha isso aqui, dá um corte. Maravilhoso! Maravilhoso! Usem cannabis! Usem cannabis, gente. Aqui, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que tatuar uma plantinha, né, cara? Ah, já temos, é. Bora, vamos saber quem tatuar. Best friends! Best friends! Mas, viu, gente, olha só que maravilhoso. Então, dessa proibição... Vamos olhar aqui. A gente vê a história da cannabis medicinal. Então, a cannabis surgiu na sociedade, na história, no conhecimento de muitas pessoas agora, através do discurso da narrativa proibicionista. Mas, da onde que vem a maconha na história do ser humano? Na civilização? Ela, tipo assim, é de 200 anos? Ela é de... Todos os anos. É da natureza. Tipo, desde a história, a humanidade tem 13, 15 mil anos. Existe registro de, pelo menos, 5 mil, 12 mil anos. Porque 5 mil tem na China, eu tenho certeza. Meu, 12 mil tem no Egito, tem na China. É um lugar, assim... É uma planta que tá aqui. Caramba! É por isso que nós temos esse sistema. Porque a gente evoluiu com a planta, né? Por isso que a gente interage tão bem com as moléculas dela. Inclusive, tem muita interpretação. Assim como a gente modificou os cachorros. E hoje a gente tem quantas espécies de cachorro. Tem pincher, tem golden, né? Tem mini pincher, tem tudo que é... Do menor ao maior, careca cabeludo, tem tudo. A cannabis tem mais de 10 mil cepas. Porque é uma das plantas que a humanidade mais manipulou para melhor atender. Assim como a gente manipulou o cachorro para melhor atender uma função... Ah, um cão pastoreiro. Aham. Ou um cão São Bernardo peludo, que aguenta e ainda tem uma função de guia. Ou treinou a pomba, sabe? A gente tem algumas espécies que o homem manipulou. A planta que o homem mais manipulou foi a cannabis. Então tá muito integrada. E pra tanto medicina, quanto pra papel, quanto pra fibra, quanto pra tecido. E a gente tem indícios de que a cannabis pode ter sido o primeiro remédio dos seres humanos. O primeiro papel, o primeiro tecido. Gente, vou chorar. Primeiro papel, o primeiro tecido, o primeiro remédio. Sim, sim. Nós temos registros disso já. Sim. Gente, isso é um assassinato a própria espécie. Não é? Ah, gente, o que é isso? Quem que decidiu? Qual merda dessa? Ótimo, um americano branco! A partir dessa revolta que eu tô, me encontro... Toda vez que a gente se encontra, é uma troca muito grande que a gente já tem. E aí a gente senta aqui pra gravar, e aí sai mais coisa ainda que eu fico, tipo assim, chocada. Gente, vamos conversar aqui sobre quem proibiu. Quem que começou com esse história? Brancos, né? Óbvio. Foi o presidente dos Estados Unidos. Não lembro exatamente o nome dele, mas o sobrenome é Nixon. Ele proibiu a cannabis na década de 1940. E a partir disso, todos os países do mundo começaram a proibir por conta de questões raciais, principalmente, né? Imigrantes, mexicanos, pessoas negras, escravizadas, costumavam utilizar a cannabis. E como uma forma de perseguir essa população, porque estava acontecendo após a abolição da escravidão, como uma forma de continuar mantendo o controle dessa população, eles decidiram proibir a cannabis. Não só a cannabis, mas a capoeira, o samba, tudo que fazia parte da cultura negra, né? Eles decidiram criminalizar pra continuar servindo como motivo pra continuar perseguindo essa população. Porque convinha, né? Era uma maneira de dar uma etiqueta neles de... Você não pode ser feliz. Não, não só pode ser feliz. Eles não queriam que tivesse miscigenação, sabe? É povo ativo, normal, feliz, legal, vamos misturar. Não queremos que misture, precisamos classificá-los e rotulá-los, porque é totalmente externo, como uma população de perigo, de vagabundagem, de não produtividade, de risco. E o que eles têm em comum que a gente pode dar, né? Rotular, colocar essa etiqueta neles pra eles serem do mal. E daí foi colocado a cannabis. Desse jeito também... Não, eu falo isso porque realmente, desse jeito, você faz uma quarentena social ali, né? Porque aí não quer falar com o outro. Tipo assim, ai, maconha... Não, e não tinha estudo que comprovava. Não tinha. Não tinha nada. Foi só, assim, um recorte social e racial. Não tem, não tinha. E é isso. Os indícios que tem é que isso é bom, isso é da natureza, isso é do ser humano. A gente devia fazer uso como medicamento e todas as outras propriedades. Mas precisou se contar uma mentira conveniente, que, óbvio, sempre apoiada mediaticamente, reforçada pelos símbolos e poderes de uma época como cinema, economia, pra condenar. Mas em algum momento, a cannabis tava na farmácia. Antes dessa história toda maluca que a gente conta. Vamos começar uma mentira? Desse que começa uma mentira, que ela vira uma verdade, vira uma... É uma droga, mata neurônio, é de vagabundo. Mas isso é como a gente... A humanidade quis contar essa história nesses últimos 130 anos. 110 anos, que seja. Mas não é. Inclusive, tem lugares que a cannabis é muito mais integrada socialmente, porque isso é um viés americano, ocidental. Mas, por exemplo, Marrocos, ou culturas árabes que são muito próximas de narguile, hash, não tem essa condenação. E não vê isso como droga. Droga é cocaína. É, então, porque o que eu vejo disso é justamente como, antes da proibição oficial, já tem um contexto de marginalizar, né? Sim. Já tem que ter isso. Então, eu considero, que eu tô interpretando a posta errada, mas, assim, umas centenas de anos de já criminalizando a planta até chegar o presidente Nixon e ir lá e proibir, né? Sim, era um lugar muito atribuído. A negro, jazz, essa coisa após a escravidão, abolição, e daí ainda não sabendo como reintegrar essas pessoas, era mais fácil continuar criando regras sistemáticas imaginárias pra, já que não tem a escravidão, como a gente marginaliza, como a gente continua tendo essas regras. Tem que lembrar que a gente viu os Estados Unidos tendo partes sulistas, bebedouros pra pessoas negras e pra pessoas brancas, sabe? Então, isso já não tinha escravidão, mas tinha um outro sistema. A gente tem a África do Sul com a Apartheid, então também não tem a ver com a cannabis em si, mas, assim, a herança da escravidão ainda perdurou, mesmo sem a eficiência de permitir escravizar pessoas. Ela continuou existindo. E até hoje a gente vive, gente, consequências sistêmicas, né? E a cannabis é um desses frutos de controle pra... Ai, já que a gente não pode pela lei, a gente pode pela ficção, pela uma história contada, por um viés que nos convém. Um viés que convém, exatamente. Caramba! E, assim, entre a proibição e a legalização, né? Foi aí um caminho que foi percorrido, mas os Estados Unidos proibiu e agora legalizou. Acho que só não federalmente, né? Não, tem estados que não... Federalmente, só o cânhamo, que é uma subespécie da cannabis que produz até 0,3% de THC. Ela produz uma quantidade muito baixa e é utilizada mais pra produção de fibra, tecido e outros produtos, né? Alimento e etc. É verdade. Que é o hemp, né? Então a gente nos Estados Unidos tem o Farm Bill que permite o hemp circular. Ah, sim. Internamente. Então, ah, é semente como proteína, então você come lá com seu açaí o seu sorvete, você come, em vez de uma granola, você come semente de cânhamo. Ou leite também de cânhamo, azeite, que dá pra fazer da semente. E é muito proteico, gente. Até nisso, assim, era importante pra estar na humanidade porque era proteico. A gente não era uma humanidade com a ideia e o conceito de vamos criar muito gado, confinado e abater e comer muita carne. A proteína não vinha só de origem animal. E o cânhamo é uma das melhores e maiores concentrações de proteína que tem. Então, até essa importância da legalização, não é só a canábito medicinal. A canábito medicinal é a porta pra gente trazer esse assunto. Mas, meu, isso é uma alternativa ambiental porque gado gera metano, gado gera desmatamento. Então, assim, a gente não podia estar comendo proteína através de uma planta que é mais eficiente que ervilha. Porque eu gosto de ervilha também, mas nada contra ervilha. Podemos pôr muita ervilha. Mas, assim, a função, né? O cânhamo é muito útil, muito útil. Hoje dá pra fazer mais de 50 mil SK os itens com cannabis. De remédio a concreto, papel. 50 mil? É muita coisa. É plástico. Hoje o pessoal dá pra fazer biobased, assim, sabe? De origem de biomaterial, assim, né? De planta. Assim como dá pra fazer da cana-de-açúcar, também plástico. Cara, dá pra fazer tudo, então, de cânhamo. Eu já sabia, por exemplo, disso. Por isso que essa planta é sagrada. De engenharia e tal, que tem blocos de cânhamo. Sim. Eu vi essa tecnologia, sim. Caramba! O primeiro carro foi feito de cânhamo, né? Henry Ford, que criou o primeiro carro, ele fez com plástico de cânhamo. Inclusive, carros feitos de cânhamo, eles não amassam. Gente! Não machuca, porque quando amassa, fura ainda, gente. Gente, é um perigo. Sim. Então... Meu Deus! E a proibição aconteceu justamente por conta dessa série de fatores, né? Foram vários interesses em conjunto. Então, da indústria do plástico, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. O algodão. O algodão. Todas essas indústrias, né? Elas estavam precisando crescer. E a cana-bis, o cânhamo, era um competidor, né? Era uma concorrência muito forte. Não tem como você... Porque ele sozinho aniquilou as outras. Exato. Ele é muito eficiente, ele é muito bom. Ele captura carbono, ele limpa solo, ele produz muita coisa. Eu falo, meu, banana não produz tanta coisa. Você não faz tecido, tal, 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 sabe? Tipo... Então, assim, uma planta que te dá tanta coisa, que pra quem tem interesse de outras commodities, ou outros caminhos, ela é perigosa. Então, a indústria do algodão foi uma das maiores lobistas que tiveram. Porque antes tecido, era muito mais de cânhamo. Gente do céu! Ou seja, por múltiplos homicídios contra a cana-bis. É, e por conta... A cana-bis você consegue plantar na sua casa, né? E algodão, não, né? Então, é uma concorrência muito desleal, vamos dizer assim, né? Pra indústria do algodão, pra indústria alimentícia, né? Porque as pessoas podem cultivar dentro de casa, o próprio remédio. Uma planta que tem uma farmácia inteira, né? Com centenas de componentes já descobertos. Então, foram vários interesses aí que combinaram pra proibição. Caramba! E nessa... Conforme a gente tem visto a legalização da maconha, né? É, por vários países. A gente tá falando de billions, né? Que são movimentados a partir da legalização. Então, Ana, conta e Lívia também. Mas você acha que tem dado muito de business, assim. De mercado, é. Quais são os dados de mercado e quais são os dados de, tipo assim, saúde, impacto e tal? Vamos... Eu gosto de dados como os Estados Unidos movimenta 34 bilhões de dólares. E o Brasil está num número atual de 100 vezes menor. 100 vezes. É muito pequenininho. E a gente é uma população muito próxima de tamanho, né? Menor, com certeza. É óbvio também de valor de aquisição e PIB. Mas assim, a gente tá muito longe de chegar. Hoje a gente não bate um bilhão de reais de faturamento. A indústria da cannabis no Brasil. Então, hoje tem quase mil marcas no Brasil atuando. Ninguém lembra o nome de uma. Então, assim, até essa falta de branding. Essa falta de... Ai, quem é uma grande marca que tá fazendo a revolução? Hoje tem várias. Lindo, legal. Mas ninguém se conecta com nenhuma. Então, ai, meu coração está com tal. Prefiro consumir de tal marca. Então, a gente tá nesse um bilhão de reais. Que dá esses 200 milhões só de dólares. E muito menor dos 34, 30 bilhões de dólares que tá nos Estados Unidos. Eu acho que também tem números que eu gosto muito. Como a China é o maior produtor de cânhamo, de tecido e papel do mundo. Movimentando uns 50 milhões de dólares. E o Brasil produz soja pra mandar pros porcos da China comer, né? Então, a gente produz muita soja pra alimentar esses porcos, pra eles comerem os porcos lá. Então, eles estão produzindo uma commodity que tem valor muito maior do que a gente. A gente produz soja, que é uma commodity de um dólar. Eles produzem uma commodity de nove dólares. E pra eles, convém. Porque eles legalizaram lá. Encontraram uma maneira de produzir legalmente o cânhamo. E deu país. Rende mais. É melhor pro país. E põe a gente marginalizado pra produzir o que... Ah, isso é barato. É pra dar pros porcos. Ração. Então, assim. Se a gente também legaliza aqui no Brasil, é uma commodity de valor agregado muito alto. Seja pra medicinal, seja pra tecido, seja pro plástico, seja pro que você quiser. Então, assim. É uma commodity de valor de natureza que tem mais valor pro país, assim. Então, acho que tem isso. Outros números que eu gosto muito. Tipo, a Alemanha acabou de legalizar. Ah, foi no primeiro, 2 de abril agora. Nisso, eles estão esperando um crescimento de 5 bi da noite pro dia numa assinatura. Então, assim. Que negócio você gera do dia pra noite numa interpretação de lei? Porque não é que, assim. Ah, isso aqui é um Big Bang revolucionário. Não tinha AI, agora tem AI. Sabe? AI, internet, são coisas de revolução. Não existia, o homem criou. Isso era da natureza. A gente, erroneamente, comungou que isso era errado. E assinou. Não pode. Mudamos de ideia, graças a Deus. Que legal, que bonito. Ah, agora pode. Numa outra canetada, a gente gera 5 bi do dia pra noite. Isso é um país que nem a Alemanha, que é do tamanho de quantos estados aqui no Brasil? Não, é uma São Paulo. É uma São Paulo, 40 milhões. É? Então, assim. Numa canetada. Gente. É só no papel. É uma coisa de, assim. Eu acho que é quebrar a internet, assim. Eu sou o homem que não vai quebrar a internet. Pode ser, né? Não, mas assim. Nunca se teve um país tão grande legalizando a maconha, né? Porque nos Estados Unidos, você teve a legalização. Ah, legalizou em Nova York. É, tem 37, 40 estados. Foi indo Estado a Estado, Estado a Estado. No caso, no Brasil, seria uma legalização… A gente é mais federativo. A gente é mais federativo. Atua normalmente como bloco, né? Nossa, ia movimentar. Tipo assim, o mundo ia ficar, tipo assim… Nossa Senhora. Não, e é um país que tem uma disposição ao agro. Independente se tá certo ou não a maneira que é feita, na monocultura. Que eu acho que tem muita coisa pra problematizar. Euros? Euros. Isso dá? Isso dá vezes 5, 6? Dá 30? Dá 30 bilhões de reais? É. Não é milhões, gente. Não pensa milhões. É bilhões, é bilhões. Não, não. Mas, tipo assim, isso, gente, no Brasil, ia ser, tipo, coisa de, sei lá, uns 200 bilhões de reais, assim, que é movimentado a noite pro dia. Não, e é uma terra muito boa pra plantar, de fato. A gente tem uma predisposição ao agro, porque a gente tá no trópico, a gente tem terra vermelha, a gente tem bastante planície, tem várias coisas. A gente tem a chuva que vem da Amazônia, que rega os campos do Mato Grosso. Você sabe que tem um monte de tese boa. Uhum. É, então eu acho que tem… São números muito grandiosos que… Eu falo, meu, se não vai pelo amor, vai pelo dinheiro. Cara, gera emprego, cara. Olha que boa a tese, legal. Gera emprego. Posso falar, gera emprego, meu. Não, e tudo. Assim, até isso é super legal falar, porque não é que gera emprego na plantação, não é que gera empresa, não é que gera só consultora. Gera. Advogado, pra falar disso. Contador da economia canábica, nicho que não tem, gente. Uma coisa hipercomplexa da gente fazer hoje em dia, sabe? Então, gera um jornalismo específico, gera tanta gente. É, tipo assim, indústrias todas que se movimentam em função disso, né? Gastronômica e tal, tudo. Sim. E os impactos… Relaxa, imagina. E os impactos da legalização da maconha nesses países, assim, em sociedades, o que a gente vê depois? Antes de legalizar e depois de legalizar, o que a gente vê? A gente vê uma alteração em criminalidade, saúde mental, o que a gente encontra? Então, já existem dados de que os Estados Unidos conseguiu reduzir a criminalidade, porque as pessoas, elas acabam não tendo tanto contato, né, com a criminalidade, acabam comprando de lojas legalizadas. O tráfico em si começa a perder tanto poder, porque o governo começa a pegar, né, esse dinheiro através dos impostos, né? E, além disso, também há uma redução do vício, né, de opióides, principalmente, de outras substâncias. Há também… Putz, gente. Ah, tem até redução da população carcerária, né? O Brasil é o terceiro maior país de… Hoje, o Brasil tem 800 mil pessoas presas, a maioria por uma interpretação de posse de drogas. E traficante. Isso é droga ou não é? Porque os Estados Unidos, o Biden, deu clemência pra todo mundo que foi preso por posse ou tráfico de maconha. Porque é isso. Eu estou ganhando dinheiro vendendo maconha. Mas tem gente que, dependendo do CEP, da cor, não pode ganhar dinheiro. Então, os Estados Unidos já entendeu que isso foi um dano e o ato de clemência. E isso, assim, tirar da cadeia, além de socializar, fazer reparação, né, porque interpretou errado, é também economia pro Estado, porque cadeia não é barato, gente. A gente que tem 800 mil, terceira maior população, quase um milhão de pessoas na cadeia. Essa máquina não é eficiente pro Estado. Não, não é. E sem falar que as pessoas, os consumidores, começam a ter contato com uma cannabis de melhor qualidade, né? Porque cannabis que a gente não sabe de onde vem, pode ter metal pesado, pode ter um monte de componente que pode fazer mal pra saúde. Então, você ter esse melhor controle da qualidade, né? Poder vender um produto que tem essa fiscalização, né? Você consegue promover essa saúde, né? Pros consumidores. Exato. E saber a cepa que você tá, tipo, qual que é que você tá fumando, porque uma pode te dar gatilho, outra não, outra pode te dar aquela sensação que você quer, sabe? Hoje você não pergunta assim, aí, mano, qual que é esse prensado? É qual? É, tipo, é Moby Dick, é Gorilla Glue, né? Acho que não rola. Acho que não rola. Cara, posso dar relato de maconheira? Posso. É seu? Posso? Pode. Aí a gente vai dar relato de maconheira, tudo bom? Outra coisa. Pode falar maconha, pode falar. É um termo que não pode falar maconha. Ah, o único que eles pedem é pandemia, porque pandemia e covid, eu acho que cai audiência de podcast. É, mas a gente não... Mas maconha, eu faço questão de usar esse termo sim, justamente pra tirar o estigma. Até o higienismo, eu acho muito higienista. Eu falo do cannabis, não sei o que, não é mais pra trazer a tecnicalidade que esse episódio traz, mas também pra... Mas assim, eu falo mesmo a maconha. Mas eu acho muito higienista, eu sempre falo assim, nossa, é que eu já, eu faço um media training, daí o pessoal fala, não fala maconha, deu um recheio de pedaço. Nossa, para a gente, a palavra é um nome do negócio. Não, e até essa origem, né, porque é uma palavra afrodescendente. Então assim, aqui no Brasil também convém classificar do mal. E cannabis é uma palavra também afrodescendente. Aham. E você fica assim, gente, ah, essa pode, entendeu? Ah, o atinco. É, a outra aqui, não. Nossa, bom saber, né? Pois é, no meu podcast a gente fala maconha, tá gente? Né? Até porque o estresse, ele produz cortisol, e o cortisol degrada nossos endocannabinoides. É inflamatório, é horrível. Então a gente, quando a gente tá sob estresse, a gente precisa usar cannabis. Você vai produzir de menos endocannabinoide, e se você produz de menos, todo o seu organismo vai ficar desregulado. Então, cortisol alto pode ir atrás da maconha. Não, e cortisol alto é abrir a TV e ver crise climática, né? Isso já dá, tá todo mundo assim. A gente tem cortisol porque a gente tinha medo do urso. Agora, a gente tem muita medo de ser assaltado, a gente vive em São Paulo. Violência, violência contra a mulher, né, a questão de transição, tudo. Então, gente, o cortisol tá alto em todo mundo. E como tá todo mundo desbalanceado. E a cannabis vem justamente fazendo essa homoestade, esse equilíbrio, né, do nosso organismo. Isso. E posso trazer um relato sobre o seu ex-companheiro, que você falou assim? Eu acho que a importância de legalizar, a gente falar, tá, hoje em dia já dá pra você obter. Mas a importância da gente lutar pela legalização, não só a descriminalização. Isso é fundamental, isso é o primeiro degrau. Mas legalizar é porque é isso. Tem pessoas que não interagem tão bem com o THC ou com o... Mas por isso que como tem muitas espécies, a importância de você buscar um tratamento de uma maneira acompanhada. Aproveita que no Brasil tem que passar pelo acompanhamento, seja de um médico, ou buscar alguma consultora que apoie, gente que faça uma empresa. Traga uma ideia lá no Insta, chama alguém ou chama a gente pra conversar. Que seja, porque às vezes de fato não vai ser a melhor solução pra você, a ponto desse caso da pessoa parar, porque ela tinha uma dependência do THC. Que é baixa a estatística, mas acontece, sim. Então, por isso que é importante legalizar pra gente ter estudo, saber das cepas, saber dos organismos, saber melhor dosar, qual que é a miligramagem, qual que é a hora de uso, quais são as moléculas. Tem mais de 100 moléculas na planta, gente. Então assim, hoje ainda é um momento muito pequeno de sabedoria nossa. Muito! Não, e assim, tanto que uma coisa que eu aprendi através de experiência com viciado é que toda recaída é programada. Toda recaída é programada. Então ele... Eu não tinha conhecimento disso logo quando eu comecei a namorar ele. Eu descobri, aprendi isso depois. Então quando eu comecei a namorar, foi coisa de tipo, sei lá, uns 3 meses depois, 4 meses depois, que ele tipo, ah não, porque tá chegando ano novo e tal, não sei o que, não, não. Eu quero ter 3 dias aí de fumar maconha e tipo, acabou, sabe? Gente, esses 3 dias viraram 3 meses. 3 meses. E tipo assim... Sabe quando... É... E eu não tô julgando, pelo amor de Deus, gente. Eu não tô falando isso julgando nem nada. É... Eu tô falando isso com um relato que é sério. Então é essa experiência dele, eu não tô aqui expondo ele nem nada. Tô falando isso porque aconteceu, eu lidei com isso, eu namorei com isso. Então... Porra. O fato é que isso não é colocar culpa nele nem nada. O fato é que justamente por não ter esse acesso... A informação... A informação não chega. E aí chega na hora da recaída, a pessoa vai lá e compra a flor da flor do skank, do skank, do skank, do skank. E foi o que aconteceu. Tipo, comprou... Eu lembro até hoje, eu fui junto com a criatura. Comprou a flor, uma porrada, sabe assim, com cristais ali, assim. E aí, tipo, quando vê, já tá atorando lá o prensado, entendeu? Porque você não mantém aquela flor zoando ali por muito tempo. E é... E então no caso dele, tipo... Se, por exemplo, ele não pode usar um skank desse, porque daí já era, meu filho, pra sair disso é um parto, e eu sei o parto que é, pelo menos tem alguma cepa que ele pode usar que vai tratar essa ansiedade que ele busca resolver através do consumo da maconha, só que ele não acha a certa pra ele, porque a certa pra ele não é vendida, assim, pelo traficante. Sim, exato, exato. É, porque a flor do traficante é a porrada. Tipo assim, vamos colocar, né, em termos... Ah não, até porque, assim, o traficante normalmente atende o público que quer ficar alterado. Então tem de ater, mais THC, e tudo mais. É isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Tem essa tendência... O traficante, ele tem essa promessa de dar a flor que chapa. Chapa. Exato. Mas hoje, meu, tem tanta ONG, tantas plantas, e tanto como CBD, como CBG, com tanta variável. E assim, é foda porque... Eu vou ser muito sincera com vocês também, né, gente? Porque, assim, esse um ano que eu tourei aí, foi um ano que eu tourei da minha vida. Né? Tipo, produzir, trabalhei pra caramba e tal, não sei o que. Sim, mas, cara, meu Deus do céu. Deixei de viver muita coisa, porque eu tava out. Eu tava out, eu tava high. Eu tava... Sabe, então teve aí as desvantagens aí nesse período. Tudo bem, sanaram, ajudaram e tal, etc. Mas teve muita coisa ali que, tipo, eu podia estar mais presente. Eu podia estar mais focada. Eu podia ter rendido mais pra produzir tal coisa, tal coisa, tal coisa, aquilo. Então, essa foi a minha experiência daquele ano, né, que eu tourei ali. Só que a minha experiência como pessoa que namorou uma pessoa extremamente talentosa, e que tinha esse problema com maconha, é, tipo assim, cara, de repente, em vez dele pegar e comprar e tal, não sei o que, seria uma gota do óleo todo dia, que ele podia estar 10 anos alavancado na carreira dele, 3 décadas, entendeu? Com certeza. Então, tem, assim, é uma pena criminalizada desse jeito aqui. Mas a importância da gente tá aqui falando disso. A importância de também entender que tá cada vez se descobrindo mais, até por causa de ter tido a proibição. Meu, agora a ciência tá muito mais avançada, a gente agora tá entendendo mais a molécula, entendendo o nosso corpo, quebrando paradigmas, tendo roda de conversa. Eu tenho certeza que daqui a um ano, a gente vai falar de outros canabinoides, de outra maneira de obter o tratamento no Brasil. Daí você fala, gente, nossa. Então, como tá mudando? Então, é importante ter relatos assim. E a gente trazer também, da onde vem, porque chegou aqui, como obter, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Tem gente que pode trocar com você. Porque eu acho que tem pessoas que entram em hábitos de consumo, e tem estilos de vida e tal, etc. E tem pessoas que passam por fases, com aquela substância, ou seja, ah, mas tive uma época da minha vida que bebi mais, bebi mais vinho só, etc. Tem pessoas aí que tem suas fases com as coisas, eu tive minha fase aí com a maconha, e eu não olho como, ai, nossa, foi uma sombra. Não, foi um período que eu sobrevivi, gente. Foi um período que, querendo ou não, eu aprendi muito mais sobre a planta, tive muito mais conhecimento. Foi através da Califórnia, assim, na Califórnia que eu consegui descobrir a diferença entre as flores, e foi aqui no Brasil que eu fui aprimorando esse conhecimento. E fez toda a diferença no meu tratamento. Eu acho super importante pegar e falar desses relatos, esses períodos de sombra que a gente passa, também o período, as coisas boas que a planta traz. É até poder olhar pra trás, compreender, compreender você, compreender, nossa, aquilo dali, o que que foi, o que que significa, tá tudo bem, gente. Ser humano. É, exato. E nada, nossa, gente, conforme a gente vai envelhecendo também, a ressaca não é mais a mesma coisa, né? A gente prefere fumar um... Ah, geração nova... Gente, eu, gente, a última vez que tomei um pó, eu acordei plena, tinha 23 anos. Então, tchau. Faz muito tempo. Serve pra isso também, né? Até que nos Estados Unidos estão se usando muito pra uma alternativa ao álcool, né? Os jovens, tipo social, assim, social. Tem menos dano ao fígado, é o que você começou falando. Ah, o álcool sempre vai ter uma toxicidade, ele dana algumas partes do seu corpo, e você ainda pode ter uma overdose. Cannabis, óbvio, nesse lugar que não é, não vai te dar gatilho, se a gente puder ter certeza que tá sendo bem usada, não tem overdose, vai te abastecer, vai te deixar feliz. Inclusive, eu acho que o álcool é a única substância que te coloca em coma. Parece que a heroína... Eu posso enganar da respeito, mas eu vou me informar, daí a gente mantém isso na coisa ou não. Mas parece que o álcool é a única substância, a única droga que induz o coma. Sabe, se você usa demais. E a gente começou o podcast falando que a cannabis é utilizada como... Existe o mito da porta de entrada, sendo que o álcool é a real porta de entrada, né? Nossa, o quê? O álcool é a porta de entrada pro pó! Fato! Quando as pessoas não começam pelo álcool, né? O álcool é... Meu pai me oferecia quando era criança, assim, uma coisa totalmente normalizada, bebia na minha frente. Não tô aqui falando mal do meu pai, mas assim, é uma coisa comum, é uma coisa cultural, né? É de oferecer... Mas falando... As duas drogas são legalizadas, o álcool e o melhor amigo dele, o cigarro. Então... E daí os dois, o governo, põe lá taxações altíssimas, mas é legalizado. A gente obtém e o governo tá ganhando todos os impostos. E as maiores empresas top brasileiras, né? Comprando outras nos Estados Unidos, comprando marcas americanas de alcoólicos, né? Se tem alguma coisa que eu sei se preocupar, né? A cultura de consumo de substâncias é que a maconha, ela é uma droga que não é de ego. Não é de ego. A maconha é uma droga bem psicológica. Tipo assim, ela é uma substância bem psicoativa. Ela é bem... Ela estimula o cognitivo. Ela não é uma droga de você ficar louca, se sentir a rainha do mundo, e achar que você pode pisar em todo mundo, que agora você é a próxima estrela e tal. Agora, quem que faz isso? É o povo do álcool. E é a porra do pó. E que geram danos sociais, não só pro indivíduo, né? Oi! Destruição! Família, carro, tudo. Isso é uma coisa que eu sei. Não existe dependência química em maconha. Só existe dependência psicológica. Agora, destruição de família. A maconha não destrói família que nem... Muito pelo contrário. Salva, né? Quantas famílias não são salvas pela maconha, né? Exato. Literalmente. Literalmente. Gente, eu acho que a gente conseguiu desmistificar muita coisa aqui nesse podcast. Será que a gente falou da diferença entre o THC? Acho que não. Não, mas a gente faz um... A gente encaixa, gente. Um encaixa agora, é. Então, qual a diferença entre CBD e THC? Acho que essa é uma das perguntas mais prevalentes sobre a maconha. Bom, o THC é a substância mais conhecida, né? Que chapa, causa aquele efeito psicotrópico que a gente conhece. Ele causa larica, né? Causa alteração na percepção, né? Do tempo, espaço. E o CBD, ele é psicoativo, ele age no nosso cérebro, mas ele não tem esse efeito psicotrópico. Então, ele não vai te chapar da mesma forma que o THC, né? As pessoas não buscam o CBD pra ficarem chapadas, né? Ele causa um relaxamento, uma certa sonolência. Então, ele não tem esse uso que a gente chama de recreativo, entre aspas, né? O CBD, ele é muito utilizado pra hipodepsia, né? Pra induzir o sono também. Outros canabinoides também, além do CBD e THC, também são utilizados pra insônia. O CBD também, ele ajuda na neuroproteção, como a gente falou, né? A questão dos neurônios. Enquanto isso, o THC é mais utilizado pra dor, pra estimular apetite, né? E ele causa alteração na memória, né? De curto prazo. Coisa que o CBD não... Acaba até diminuindo, né? Esse efeito colateral do THC. Então, o CBD, inclusive, utilizado em conjunto com o THC, ele acaba diminuindo esses efeitos indesejáveis do THC. Então, ele acaba servindo como um redutor de danos ali desse uso do THC. Então, o THC, ele acaba tendo sempre essa função psicoativa, mas dá pra aplicar a THC na pele? Tem algum benefício THC na pele? Não necessariamente, porque os receptores pra THC são um receptor que a gente chama canabinoide tipo 1. Pro CBD, é o receptor canabinoide tipo 2. A gente tem na nossa pele mais receptor tipo 2, que é o que o CBD se liga melhor. Então, na pele, né? A gente costuma ter mais produtos com mais CBD do que THC. Porque o receptor tipo 1, que é o que se liga ao THC, ele tá mais presente no cérebro, né? Tá presente no corpo inteiro também, mas principalmente no cérebro. E já o CBD, ele tá presente nas células imunes, na pele, nessas outras regiões periféricas, né? A gente chama. Por isso que a gente encontra, então, tantos produtos de CBD, né? Com alívio tópico. Por isso que a gente vê a indústria cosmética investindo tanto em CBD, né? Porque realmente, ele que tem esse potencial dermatológico, estético, né? É, e na cosmética, a gente também vê muito do óleo da semente. Então, assim como é óleo de linhaça, sai o óleo que você extrai da semente, que é muito rico em ômega. É que aqui no Brasil também não pode. Mesmo não tendo nada de ativo, gente, assim. Pode chupar a semente que não vai dar nada. E pode tomar o óleo da semente que não vai dar nada. Puro preconceito. Puro preconceito. É, então assim, mas é muito rico em ômega, antioxidante e tudo mais. É, o CBD, ele tem mais propriedade antioxidante do que a vitamina C. Hã? Até por isso, assim, fazer aqui o momento merchan, mas, por exemplo, o imune, ele tem mais, é a maior predominância de CBD, porque ele te ajuda nessa antioxidante, nessa proteção. Mas a Alívia trouxe bem, né? A gente tem a fórmula com sono, então ele vai te ajudar também a dar sonolência na fórmula do sono. Ele também reduz sua dor, porque ele também é um analgésico, né? Ele tá na do alívio, ou no de TPM, quando você tá com cólica, ou no de clima de uma relação sexual, porque às vezes você tá ali, crush, ansiosa, também diminui a ansiedade. O TPM, nossa, revoluciona, peraí. Nossa, ele revoluciona, revoluciona. Eu sinto a diferença quando eu tô... Eu gosto muito. Inclusive, eu recebi, eu fiz a consulta médica pra pegar os produtos da almora, tô ansiosa, e o meu médico prescreveu pra uma indicação assim, bastante inusitada, que é pra essa questão de transfobia, né? e que a gente, que é LGBTQIA+, sofre no dia a dia na sociedade. E que não existe tanto essa indicação médica, né? Por exemplo, quando eu entro, de repente, em algum lugar, em algum ambiente, que as pessoas ficam me olhando demais, ou que trocam o meu gênero, né? E eu fico extremamente irritada, e aí o CBD, ele acaba servindo nesse momento ali como um resgate, né? Pra esses estados emocionais mais alterados, né? Ai, que legal! Então, pra quem tá assistindo aí, e for uma pessoa LGBTQIA+, saiba que a cannabis pode ajudar até pra essa questão, né? Nossa! Ah, tia, calma, eu uso muito quando às vezes eu tenho uma reunião, uma apresentação, às vezes eu tenho que fazer um pitch, alguma coisa, eu uso o imune, porque ele tem a maior dose de CBD, ele me dá uma uau! E daí é, 15 minutos age, tô feliz, tranquila, falo mais devagar, e vamos. É, então, eu levo sempre pra evento comigo. Nossa, evento, aquela muvuca, um monte de forma, seja... E a gente tem uma conhecida que tá fazendo troca bem legal, de ir por álcool. Ela tá tomando o Climax na alternativa do álcool. Ela falou, ah, eu fico social, não quero ir, eu fico com energia, porque às vezes você tá tomando... Você é ótimo pra evento! Tô tomando Red Bull, sei lá, fiz marco, uma energética, mas assim, tô tomando uma energética, tô ficando muito ligadona, não quero ficar ligadona, mas quero ter energia social. E mesmo assim, ele te dá uma acalmada, ele te dá pump, ele te dá essa coisa energética pro corpo, né, porque tem muita gente que usa como pré-treino, mas ele não te dá essa... Porque ele sempre vai ter o CBD, então sempre vai estar ali meio... Sempre vai ter mais calminha. É, você não vai estar ligada mentalmente. Você tá com energia vital, né? O que eu acho muito legal dos produtos da Humora, que vem com essa proposta bem diferente do resto das outras empresas do mercado, de realmente trazer esses produtos pro nosso dia a dia, né? Pra trazer esse bem-estar diário, não realmente... Nossa, sim! Pra tratar uma doença, né? Pra servir ali pra esse lugar mais patológico, né? Às vezes a gente precisa da cannabis ali pra aumentar a imunidade, né? Às vezes não necessariamente a gente tá doente, mas a gente quer prevenir, né? Pra aliviar alguma dor mínima, né? Ou pra estimular, né? A nossa energia, pra aumentar nosso sono, né? Regular TPM, que são condições que não são patológicas necessariamente, né? Então, o que a gente vê é diferente das outras empresas que realmente buscam tratar doenças, né? um crônico, né? Eu falo, eu gosto muito do alívio pra ressaca. Nossa, e assim, isso não é doença, isso é uma má decisão só, sabe? Até por tudo que a gente falou aqui do álcool, né? E assim, acorda lá, meu Deus, não sei por onde começar. E daí, ele desde tirar uma dor de cabeça, a me ajudar com um pouco mais de energia, ele tem curcumina, que também é um anti-inflamatório. Então, em vez, eu não tenho farmacinha em casa, só tenho os produtos dá uma hora. É, mas é sobre. Eu na TPM, eu tô lá com o spray de TPM e com o balme de alívio, não, sonos, ou sonos pra TPM. Aí, aquela dor de cabeça característica da TPM, eu coloco o balme aqui, gente, na hora, na hora. Vamos saber. Amei. Na hora, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu acho que temos aqui um super episódio sobre maconha. O primeiro de muitos episódios sobre maconha é aqui no Super Vulgar Podcast. Então, fiquem antenados que vem mais novidades por aí. Se vocês têm dúvidas para um próximo episódio, coloca aqui no Q&A que tem no Spotify se você entrar. Se você tá no aplicativo do Spotify, você pode descer a tela que você encontra lá, perguntas e respostas pra você mandar mais dúvidas. Se você tá em outras redes sociais, você manda mais perguntas aqui pra gente pra gente responder em próximos episódios. E, de novo, muito obrigada, meninas, por... Prazer. Amei, vou fazer uma rodinha. Vamos fazer mais. Obrigada a todo mundo por acompanhar. E até o próximo episódio. Até. Tchau.